Chiclete pra gruntar no teu ouvido, pra tocar no coração Na boca pra mim é vício, chiclete pra ficar amarradão Pra gruntar no teu juízo, pra colar nossa paixão Olha quem chegou, Bel, olha quem chegou, Bel Levanta a mão, levanta a mão Não é lambada, não é, berengue não é, qual é? Chiclete com banana, lambada não é, berengue não é, qual é? Chiclete, ô iô, chiclete Vamos lá, sacadão, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Chiclete Chiclete Vai virar Vai, 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 vai! Vai, será? Devota, segura, segura, aê! Parece uma rosa, de longe é corco O cara tá mais preocupado em aparecer do que dirigir o carro De longe não é omissão Você tá preocupado em aparecer do que dirigir o caminhão da pitua aí, busão? Ô, busão, você tomou pitum, busão? Não pode dirigir com você do parquímetro Se coça como um louco, vem na boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo Um segundo Como tô danado Eu grito, é abafado É viva, é mentirosa No pé do céu, ela é maravilhosa Ô, é viva, venenosa É pior do que cobra, cascavel O teu veneno é cruel Epa, tiri, papa, epa Um anjo mau Ela é o ideal Aí, Bel Ô, Bel Eu te amo, Bel Eu te amo, Bel Eu te amo, Bel Bel, Bel, muito bom Obrigado, Fortaleza Diga que valeu Um beijo em você eu quero dar Mussão Mussão tá dirigindo Mussão Você, Mussão, você tava preocupado em querer que a câmera lhe visse Você quase quis matar Devagar, Mussão Tira o Lipa, bate duas vezes e queria acertar ele Vai ser seu couve, ele vai fazer um exame de portal Amanhã vai no seu lugar Começou o portal, Brasil Toda vez ele arruma uma forma nova de chegar Canta aí que a filharagem é por nossa conta aqui Você é o povo Você tá no trio, você vai vender as coisas no portal Agora eu vou tocar uma música pro povo Tomar muita cachaça em casa Tomar muita pitu Tomar muito chá de boldo Caldo de cana Eita menino, pode saltar Inteiro exclusivo só pra mim Linda, viu? Ainda não tô preparado pra me despedir A energia de hoje tá aqui, ó Será que é pra tanto? Amigo Chazinho de boldo, hein? Chazinho de boldo E coração aprende de uma vez Maria Santinha Maria Santinha Santinha Tá no rolê de conselhinha Virando um esqui na boquinha Se me ouvir Se me ouvir Não é difícil de encontrar Como fazer? Não é difícil Ah É difícil Não é difícil Você é no arcoador Me atrapalho Me atrapalho Se me contorou com o galo No dergalho No dergalho Eu vou voltar pra somador E me devolvo, meu canário Se me for pra cá Me der a sua... Vamos lá Seu amor E seu amor Me der a sua mão E seu amor Me der a sua mão E seu amor E seu amor Me der a sua... Não, você não tá não Se diz o seguinte Quando se corre Muito E não consegue falar Se não consegue falar Significa que passou muito do tempo Mas eu tô tranquilo Eu tô tranquilo Eu tô totalmente tranquilo Passou muito E o coração Eu sugiro que essa daí Você se deite Descanse um pouco Porque senão Nós vamos ter problema Mussum Se você venha com essas porradas Assim Se avisa Se prepara Mussum Se deita aí Vai 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 E não dá Pra ficar Sem te ver Vai Vai Sustém Joga pra cima E ele Joga, joga Vai, vai, vai E ele Ó Agora é assim, ó Vai puxando, vai puxando, vai puxando Vai puxando, puxa imagem Musa um, puxa imagem Agora bote o trio elétrico aqui Bote o trio elétrico aqui Aqui, aqui, aqui Nesse lugar aqui Pode Vai Vou descer aqui pra ficar mais fácil Puxa ele pra cá Bota ele aqui Aí, 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 aí Agora Aí, pare agora Vamos dar a volta no trio Vai Vamos dar, vai Puxa aí, Figueira Vai, vai Uh E vamos dar a volta no trio E vamos dar a volta no Brasil Ao contrário Sem parar Ao contrário Ao contrário Ao contrário E vamos dar a volta no trio De ré, de ré, de ré De ré, de ré De ré E pra frente É assim que tudo acontece Gente, eu espero que vocês estejam sentindo essa energia aí de casa Essa brincadeira, né, Bel, que a gente tá fazendo aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai É assim que se tem errado O즈 vai fazer o tempo Do seu cabelo alinhado Acostumado com o bebo lá Acho que o preço é do seu safado Tem uma hata na Do seu tr circulo dela desceu A janela tá lavada E brilhando a mais eu Vambora! Vai! Vambora! Vambora mais eu 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 No Twitter com o assunto mais comentado do Brasil Primeiro lugar no Twitter Bel, primeiro Estou todo arrepiado aqui Eu sempre fico lá atrás Quando chega em primeiro você fica bem Bota pra torar aí que nós vamos curtir aqui embaixo Tem alguma coisa acima do primeiro? Primeiro o que? Acima do primeiro tem alguma coisa? Pode subir mais então? Sobe, sobe! Rapaz, eu não tenho como não O povo não sentia essa legenda Que isso Bel, é só a gente sair que o povo invade o palco Vai invadir o palco, o trio elétrico? Dá a volta no trio Você é o que Tiruno? Olha essa guitarra sua, quem lhe deu foi a Pitu? Foi a Pitu que me deu Agora olha essa daqui que eu estou na mão aqui É diferente Quem me deu a Skol Leveza que desce bem Bel Essa é boa demais Essa guitarra é fantástica Eles me ligaram assim, na gentileza incrível Oh, vendedor, 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 vendedor Fregado, vendedor Aí diz, se expande Oh, xai, vou levar pra assistir não E homenagem aos vendedores do portal É que estão tudo desempregado Que os senhores estariam trabalhando Homenagem aos vendedores do que estariam vendo seu lucro Senhor, joia Meu Deus! Boa, Tiru! Para a nação Boa, Tiru! Velorio contra a prostituição Gostei, gente! Hoje você tá se revelando, viu? E joga pra cima Joga pra cima E vai Mário Pai Alô, Mário Pai Estão falando a comunicação aqui Não, não tá bom não Não, acabaram, não tá bom não? Não, tem que ter a do Peixinho Então tá, faz o Peixinho Acabou a música Você gosta dessa, né? Do Peixinho Tá doido? Pronto, pronto, pronto Tiru, a gente vai satisfazer você Peixinho, então Então me venda um chá de bolo desse aí Opa, minha amiga, agora eu tava só esperando Vamos cantando com a rotina do dono aí Tiru, muito boa essa sua ideia aí Rapaz, muito boa mesmo Dos vendedores Olha, meu amigo Os vendedores Bem lembrado Vamos deixar um abraço A turma que trabalha Nas micaretas No Fortaleza No Carnaval de Salvador Bem lembrado Teve uma live Tigão falou uma coisa certa Houve uma live Que nós fizemos A primeira live foi lá na Fazenda Nós fizemos uma O Camaleão Né? Fez uma doação Não, obrigado, amigo Eu vou guardar ali, então Bota ali em cima Bota ali em cima Coloca o gogó Vou guardar aqui Bota ali em cima, ó Fez uma doação O Camaleão fez uma doação De três Cinco toneladas Somente para as pessoas Que trabalham nas cordas Dos blocos Dos nossos blocos Em Salvador Primeiro foi uma sacada Muito bacana Assim como o Tiru falou As pessoas realmente Estão passando necessidade Isso é muito complicado Mas isso foi muito boa A ideia que eles tiveram Inclusive eu quero mandar um abraço Para toda a diretoria do Camaleão Que teve essa ideia E eles mesmos Distribuíram Exatamente Isso é bacana Para o grupo Que trabalha com a gente São muitas Quantos pais de família Né, cara? Muitos Sombilo a gente atendeu Desculpa me interromper Safadão Nós atendemos Cinco mil pessoas Com as doações Isso aí que você está falando Se a gente parar um pouco Para imaginar Essa semana Era a semana do Fortal Então você imagina Quantos artistas Quantas pessoas Passam pelo Fortal Iam passar para o Fortal Essa semana Quantas pessoas Iam trabalhar Quantas barraquinhas De cachorro quente De sanduíche Tem aos redores Quanto isso O ovo está tudo liso Tudo liso Tudo quebrado O evento não é só festa Gera muito emprego também Isso aí Mas vamos lá Vamos lá Que isso aqui Logo, logo vai voltar E vamos continuar fortes As cores vão voltar Mas a gente quer deixar Um abraço para todas as pessoas As cores vão voltar O povo vai voltar Aí dá certo Bora do peixinho Tá faltando o peixinho Tá faltando Bom demais Isso é bom demais Canta mais Que a gente dança mais Agora sentir as pernas Ninguém sente mais Ai papai Tiru, como é que nós estamos No TT aí, Tiru? Meu amigo, nós estamos Primeiro nos TT Nós estamos os TT Primeiro nos TT Os TTzão, grandão, são nós Nós estamos os tesão Primeiro nos TT, nos Twitter Chupa Então vamos continuar com música Para a galera, Bel, vamos? Bora agora Então vamos embora Vai com você Muito bom É dia 30 Eu e ele, nós vamos ter uma live Muito bom mesmo YouTube, a primeira do humor Da alegria Dia 30 Bel, o Tiruleiro está falando Que dia 30 vai ter a live dele Do Moção Tiruleiro e Moção Uma live de humor Nós fizemos uma live Realmente comédia antes Dia 30 agora Dia 30, quinta-feira Vai ser uma live da alegria Só comédia, só alegria Que massa Uma hora, duas horas A partir das 8 da noite Dia 30 20 horas 20 horas Qual dia? Quinta-feira, dia 30 Próxima semana Ah, Bel, esse dia 30 aí É que a gente Você vai fazer da sua casa Eu também vou fazer Às 20 horas, né? Mesmo horário Mesmo horário Então nós vamos mudar Gente, nós vamos mudar Pra 3 da tarde, tá bom? 3 da tarde A gente não quer competir Com ninguém, tá bom? A gente só quer ser assim Covarde, é covarde Vamos embora, vamos embora Vamos embora Me deixa meu bebê Eu vou me derreter Vem, vem Eu quero 1, 2, 3, 3 Me deixa meu bebê Aí, a reboladinha ficou boa Essa reboladinha eu nunca aprendi Vai de novo, vai Vai de novo Que eu gostei, vai Vai, vai, vai Eu quero 1, 2, 3, 3 Me deixa meu Agora você vai fazer assim, viu? Eu não sei fazer Eu vou ensinar Vai, vai Eu sei ensinação, ensina Vai, vai Tá certo, vai Eu quero 1, 2, 3, 3 Me beija meu bebê Eu vou me derreter Aí Essa tá linda, tá linda Tá linda, tá linda Agora Bel, eu zero a vida Faz, por favor Fazer o quê? Essa reboladinha Eu zero a vida Faz, faz Faz, faz Faz, Bel Vai virar o meme mais famoso da internet Por favor Me dê esse prazer Não levante Você tem que fazer em pé Vai ser a joelhão no paquete Vamos gerar a vida Vamos gerar Me ajuda a fazer meu nome Vamos lá Você faz só assim Me derreter Eu quero 1, 2, 3, 3 Me beija Rebola Não, por favor Saiba na minha vida Coração Saiba que eu te amo Quanto não 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 É o pai É o pai da folia Tem que respeitar Falou em carnaval Falou em folia É tu mesmo Mas quem não Vou cantar uma música Safadão Que o Saulo fez pra mim Pronto Fala aí Fala aí Quer dizer que a gente Sente muita saudade Do Fortal Entendeu Me lembro quando eu Vinha pro Fortal Agora era ruim Não era você Assim Perder o Fortal Era você vir pro Fortal Casado Não é não Cabeça e lascava Não é verdade Um Fortal casado Como é que é É pior que é falta de folio O cara casado Vendo a mercadoria passando E o cara sem poder Fazer nada A mulher com a faca Na cintura Não é nem porque Ela quisesse matar Porque se o cara Chegasse alguém com um bolo Ela cortava um pedaço E ele tava E aí É muito ótimo Abraçando o safadão Bel A live tá mais estourada Que espinha Em cara de adolescente Viu Bel Mas ele não monta Na lambretta Eu cortei Porque eu tenho Uma posição também Chamada lambretinha Seguita Como é A lambretinha seguita Você pega a sua Na época do Fortal O caba saia assim Escondido Aí montava nela Aí rodava a orelhinha Dela um pouquinho Ela ficava fechando Só o olho Cortando corrente Era lambretinha seguita Era posição muito bacana E você podia fazer Em qualquer canto E aquela da Frousa É muito boa a da Frousa A da Frousa é demais É a posição latinha de Vick Da Frousa Eu digo Será aí no ponto Para não dizer não Mas eu vou dizer A latinha de Vick Da Frousa é o seguinte Você Assim Como eu mais velho Que o velho Só cresce as orelhas E os eggs É a única coisa Que cresce no velho Aí o que é que você pega Você pega o seu marido Pega os eggs dele Os irmãos Bolinha e Bolota Aí você bota aqui Nas costas dele Ele fica igual Aqueles camelos Lá da duna de Dubai Aqueles camelos Aí você vem Pega o Vick A senhora que está ouvindo Pega o Vick Isso é para blindar O seu casamento Aí você passa o dedo no Vick Isso é besunta Bem muito assim Aí você vem passando Assim no tobogão do amor Só tirando o fino Ali na costura de Adão Você vai passando assim Quando você passa O homem Ele se entrega Ele fica igual Aquelas pudas Aquelas cachorras pudas Quando você gosta O pé do bucho dela Ela se abre Todinha ali Ali ele está entregue Se você chegar Com um posto Com um transformador E tudo Você empurra lá dentro Ele está entregue Ele está entregue Aí quando ele quiser Se entregue Chega o Vick Nas parques Você vem assim Com a mão por trás Minha senhora Você faz assim Pai vai dar um frivião Assim no boca do macaco dele Ele vai se levantar Vai dizer Diz o que ele diz O que ele diz Let it go Let it go Let it go Let it go É o leitinha de Vick Da fronça Muita fronça Muita fronça Muita fronça Dia 30 Tem lá Muita fronça Meu irmão Ele está atendendo pedidos Muita fronça Muita fronça E aí Vocês estão bem? Tá quica Dança e pô Prata É agora Agora Mas ela tem Não sacanagem Sacanagem E aí Tence Fazendo Desce Fazendo Desce Fazendo Agora Quica 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 É do tipo Que só sai De cada Sim Faz Velho Faz Velho Faz Velho Mas ela Desce Fazendo Velho Ela 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 é sexy De boa Velho Benda Ela é fatal Com Canto De Na boca Ela Pega Sexual Ela é sexy De boa Velho Benda Ela é Ela desce, passa um duelo, desce, agora é normal O bel, 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 o bel Desce, passa um duelo, bota a mão na cabeça e vai no chão Kika, Kika, Kika disse Kika Agora Kika, 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 Kika É do tipo que só segue cada ciclo pra casa Mas ela desce, passa um duelo, vai no chão Imagine você atrás do teu elétrico, do gigante no ca... Abre Maria, vai no chão, vai no chão Desce, passa um duelo, desce, passa um duelo, desce, passa um duelo Aí, prende o céu Abre Maria, vai no chão, vai no chão Abre Maria, vai no chão, vai no chão Abre Maria, vai no chão, vai no chão Abre Maria, vai no chão, vai no chão, vai no chão Abre Maria, vai no chão, vai no chão, vai no chão Abre Maria, vai no chão, vai no chão, vai no chão Abre Maria, vai no chão, vai no chão, vai no chão Abre Maria, vai no chão, vai no chão, vai no chão Abre Maria, vai no chão, vai no chão, vai no chão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto